Música Hora dos gols do fim de semana pelo país. Começamos o giro pelo Rio de Janeiro. O Botafogo confirmou a boa fase e na estreia na Taça Rio goleou o Kissamã por 4 a 0. Destaque para o último gol de Rafael Marques que estava há quase um ano sem marcar. Em São Januário o Vasco tropeçou e perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 com este gol de André Alves. O Fluminense sofreu mas venceu o Aldax por 1 a 0 gol de Wellington Ney. Campeonato Tocantinense. Fábio Bala fez o gol do Interporto sobre o Guaraí e garantiu seu time na liderança. O Interporto ainda contou com a derrota do Araguaína por 3 a 1 para o Tocantins com dois gols de Valdo. O Gurupi encostou no Colinas na classificação ao vencer o adversário por 3 a 0, gols de Éder, Ricardo Lopes e Apodi. Em São Paulo o Montilho voltou a marcar e o Santos venceu o Guarani por 2 a 1. O Corinthians não teve dificuldades para vencer a União Barbarense por 3 a 0. O último gol foi de Renato Augusto, o primeiro dele com a camisa do Timão. O Palmeiras foi a São Caetano e arrancou o empate de 1 a 1. Éder fez para o Azulão e Leandro empatou para o Verdão. O São Paulo manteve a liderança do Paulistão ao vencer o Oeste por 3 a 2. Luiz Fabiano garantiu a vitória do Tricolor Paulista. Campeonato Gaúcho. Na estreia no segundo turno, o Grêmio, com dois gols de Zé Roberto, venceu o Lajeadense por 2 a 0. O Internacional, que conquistou a Taça Piratini, também venceu. Mesmo fora de casa, fez 3 a 1 no Canoas. Gols de Josimar, Forlã e Leandro Damião. A abertura da segunda rodada do Campeonato Baiano. Com um show de Marcelo Nicassi, o autor dos três gols, o Vitória venceu o Botafogo por 3 a 1. Campeonato Mineiro. O Cruzeiro jogou fora de casa, mas venceu o Boa Esporte por 4 a 1. Diego Souza abriu o placar. Fernando empatou. Mas Everton Ribeiro, Borges e Tinga confirmaram a goleada. E o campinense confirmou o favoritismo e faturou a Copa do Nordeste. Foi o primeiro título de um time paraibano homologado pela CBF. O time de Campina Grande venceu o Asa de Alagoas por 2 a 0. Os gols vieram de outro estado. O primeiro foi de Jefferson Maranhense. O segundo de Ricardo Maranhão. Festa completa no Nordeste com o título da Raposa Rubro Negra.